Bom gente, vamos voltar de volta No encontrinho Nostalgia faz muito tempo Que diabos tá fazendo Aí gente, já tá valendo hein Nosso encontro com o Robert né Depois de tanto tempo pelo jeito E Eu não sei se vai dar certo gente Mas já já eu explico pra vocês Que eu tô, pelo menos eu abri o jogo com VPN Mas eu tinha que tirar pra poder colocar o negócio Da Twitch aí Mas aparentemente o negócio da moita Ou da moita não, da censura lá né Era Da onde estou logando Não era nem da onde eu tava baixando Pelo menos 20 anos Eu não acompanho mais os anos Parece tá funcionando pra você, você parece ótimo pra um Desculpa, mas a gente tem que ir direto ao ponto A gente tem pouco tempo Era no Elsa não, ou no Robert não Ah, com licença Quem é você exatamente? Ei, por que você veio pra cima se só queria conversar? Feche a sua boca mentirosa E cuide da sua própria vida Sam, eu também preciso cuidar da minha vida Ou você tava falando só da boca suja do Sam? Maddy, esse é o Sam Green Xerife de Cedar Hills Não acho que você tenha muito poder por aqui xerife Isso xerife Por que você tá aqui? Você sabe muito bem o motivo Eu esqueci Oh, isso é bem conveniente Porque eu não consigo parar de limpar os rastros Da sua criança problemática Pera Você tá falando do filme? Mas não era pra ele tá Muito velho pra mim Aquela porcaria amaldiçoada devia ser esquecida Vai ser o fim desse mundo E talvez até de outros É, do jeito não era tão anônimo assim, né? Ó Ai, ai Valeu aí Teres, eu acho, né? Sim, será? Obrigado quem deu o zub anônimo aí Tamo junto Acho mesmo que tem uma maldição Vocês não estão falando Então, pô Mas como assim, cara? Esse cento tá aqui, velho Porque Nos anos 60 Ele já parecia ter uns 20 e pouco 30 Ah, dá um tempo Sam Você acha mesmo que é uma maldição? Isso não existe Como pode falar isso depois do que aconteceu? Você tá falando do quê? Você não lembra mesmo? A culpa dessa situação é o que aconteceu em Cedar Hills O que tá acontecendo E agora? Você consegue me entender? Eu Não Desculpa Só Fala que ainda tem a sua parte do filme É, ainda tenho sim E eles? Também tem as partes deles Ah, ainda bem O que foi dividido? Pelo menos eu não tô tão atrasado Mas A Augustine fez uma oferta pra gente E você a rejeitou? Né? Né? É uma oferta bem... Ué, a gente nem sabe, né? Não sei, ela falou Alguma coisa de valor? Eu voto no hesitante Eu votei no hesitante E vocês, gente? Lembrando que pra votar, gente Tá aparecendo aí em cima do chat Em cima do chat aí A enquetezinha Então votem aí Vamos exercer a democracia A gente Ainda não se comprometeu com nada Tá Tudo bem A gente pode usar isso Se a gente jogar as cartas certas Talvez tenha chance de consertar isso Tá Linda Do que esse cara tá falando? Das partes de rolo de filme Que você anda carregando por aí É parte do filme que a Linda fez com os amigos O meu filho Mas não é só um filme É... É uma prisão De uma coisa Muito antiga Uma coisa Mais poderosa Que qualquer outra Criada pela humanidade É uma corrupção pura e maligna Com uma fome incontrolável Tá bom, Sam Já tá exagerando um pouquinho, né? Olha só quem fala Senhor Stanford Peraí Vocês se conhecem? Infelizmente Já faz um bom tempo Que eu tô enfrentando As acusações bizarras E alegações dramáticas Do ex-xerife O cara tá tão acabado Essa sincronização tá fora, né? Certo que você tá bem melhor Do que da última vez Que a gente se viu, né? Quem é o cara? Esse charlatão, por acaso Contou como manipulou meu filho? E roubou a parte dele do filme Quando o Robert tava Em um momento muito vulnerável? Eu faço meu trabalho direito Não saio por aí no escuro Me esgueirando Feito um bandido sujo Foda-se Cansei das suas merdas, cara Não é melhor ir atrás dele? Por que não vai dar uma olhada no Stan? Eu fico aqui Tudo aquilo que ele tava falando Era sério? Eu sei lá Mas ninguém devia ficar vagando Por aí sozinho Por isso que ele não queria Contar como pegou A parte do filme, né? De jeito que ele aprontou Alguma coisa aí Com o Robertão, velho Isso tava trancado antes? Ih, olha lá Cara, nossa A sincronização tava horrível ali, né? Ó, agora Tô conseguindo correr também Passei um bom tempo ontem Tentando arrumar as paradinhas Eu não sei se O da censura eu consegui Tirar Mas eu tenho que logar No jogo Tipo, usando o VPN, velho Vocês acreditam nisso? Tô tão criminoso Quanto a galera Tentando acessar o Twitter No Brasil, velho Porra Eu sei que ele foi pra lá, gente Mas tô dando uma olhada aqui Mas Eu desativei o O VPN Com o jogo aberto Porque ele não queria conectar O bagulho da Twitch, né? Acho que tava dando conflito Por causa do Do VPN, tá vendo? Aí eu não sei Se vai tirar o O bagulho lá Mas assim Deu certo Usando o VPN Tira a censura Tá ligado? Não importa da onde Eu baixo o jogo Não importa da onde Eu estou jogando Porque eu baixei com VPN também O jogo E tirei E não adiantou Então é tipo Quando loga, eu acho Sei lá É um negócio muito estranho, né? Mas a censura é tão boba, velho Ai, cara Mas eu vi a tal da orelha lá Que vocês tinham falado Tá ligado? Que o cachorro Morde lá Pra onde ele ia? Não é aquele ossinho, tá ligado? É uma orelha mesmo Eu fui ver uma live De uma japonesa lá Aí tava igual assim Cara, que negócio bobo, velho Na moral Cara, que escuridão Não tô vendo nada Zero Porra A única coisa ainda Que eu não vi ainda É aquele negócio De olhar Estacar os itens Na área Tá ligado? Isso aí eu não Tá ligado? Nada ainda Você fez uma pausa Pro banheiro Ou o que? Deixa eu ver um negócio aqui Bem rápido Ah, outra coisa também Agora, ó Teclado Funciona de boa Se eu quiser Tô no controle agora, ó Tô mexendo o controle Aí vou pro teclado Agora funciona Por que? Agora vai? Não sei Mas Agora tá Consigo correr A maioria dos problemas Acho que foram arrumados Né? Mas Vai jogar no mais difícil? Não Normal Não sei O que mais difícil Aqui deixa o que? Tem jogo que não precisa, né? O O bagulho de resposta Tá no sacrifício? Droga Acho que eu fiquei mexendo aqui No bagulho Obrigado Por ter observado Ah, foi nem observado Caralho Eu não sei O que que deixa mais difícil Deve ser Botão ali Pra apertar menos tempo Deve ser uns negócios Bem bobos, né? Faz a gente perder As coisas Vista, né? Vai jogar no teclado? Não O que é isso? O que aconteceu, mano? What the fuck Agora virou jogo de terror Pera aí, velho Eu não sei o que que é a frente O que que é atrás aqui Ah Pera Ah Voltou Agora virou jogo de terror Caraca Pera, velho Pisou no círculo Ah Será, mano? Ó Mas deixa eu ver aqui de novo Não, mas Pô Já pensou assim, é mesmo? Não, não é não Pô, seria massa, né? Mas não é não Caraca, velho O bagulho sinistro O que porra é esse? Será que esse lugar foi feito em cima da siderúrgica? Mas que merda de lugar é esse? Oh, eu sou frita Pessoal, me tirem daqui Oh Tem alguém ali dentro mesmo? Essa voz não me é estranha, velho Quem tá aí? Parece um tipo de padrão Como que seleciona o bagulho? Ah Meu Deus Padrão do quê? Seleciona o último Eu realmente preciso desligar essa coisa Boa Isso fez alguma coisa acontecer Ok, né? Ok, né? Ai, ai Meu inconsciente gamer aqui Como, né? Aguenta aí Eu sempre soube que todo idiota rico pra caralho Tinha um quarto igual a esse Será que ela tá falando do Batman? Ah, não Ah, não Tá legal Agora tá dando certo Mais duas dessas coisas E... Se otimizam dela, né, cara? Muito bom Como é que eu vou ser vim aqui? Ah, nem dá Tchau, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Parece coisa de filme de ficção científica Vamos no último primeiro Pera aí Ah, o último não mexe É, foi mais um Não, foi mais um Ah, nem falou nada E aí nos que... Pelo jeito sim ando Podava Esses anéis que abriram o portal e o Hot Wheels acelerando Meu Deus O que aconteceu com os bons e velhos interruptores? Falta só um E só falta um O que aconteceu com os bons e velhos? Ah, o que aconteceu com os bons e velhos? Ah, o que aconteceu com os bons e velhos? Ah, o que aconteceu com os bons e velhos? Ah, o que aconteceu com os bons e velhos? Ah, o que aconteceu com os bons e velhos? Ah, o que aconteceu com os bons e velhos? Ah, o que aconteceu com os bons e velhos? Ah, o que aconteceu com os bons e velhos? Ah, o que aconteceu com os bons e velhos? Como é que você tá aí? Que pergunte de otamante. Opa, e aí Nath Zuzu? Hoje eu tô no crime, que nem você Nath. Ativei o VPN pra tirar censura aqui. Vamos juntos. Vamos pra cadeia. Vamos juntos. Vai, filhona. Ué, porque esse jogo tem censura, é o carro de Japão. Nossa, o cara foi. O Japão não gosta de gore. Nossa, pareceu coisa do cinturão do Black Kamen Rider. Mano, é a Chris, que porra é essa? Porra, galera viaja no tempo mesmo. Que nem o pai do Robert lá, o Sam Green lá. Que era pra ele tá mais bem, né? Gente. Ah, porra. Aquela vez... Quando ela foi pro buraco, ela veio pra cá, velho. Né? Portal lá? Mano, que porra que... Meu Deus, o que que tá acontecendo, mano? Pô, Nath, nem pra colocar em dia a live. Tava lá no YouTube já. Aí é foda, viu, mano? Ó, se fosse alguma fofoca aí, né? Por que que você não pediu... Vem cá te falar, ó. O que foi, meu jovem? Ah, nada, eu... Deixa eu ajudar. Eu tô bem. Não é nada. Mas parece que alguma coisa... Tô só procurando o meu pai. O xerife. Ah, o xerife? Isso. Viu ele? Ah, bom, vi sim. Ah, pera aí, então, porra. Essa aqui, a... A velha foi pro passado e a do... Do passado foi pro futuro? Né? Porra, isso. Ah, onde? De vez em quando. Por aí, por ali. Ele costuma aparecer nos lugares mais estranhos. Pera, quanto tempo faz que ele esteve aqui? Foi agora ou não? Ah, faz mais de um minuto? Menos do que uma vida toda. Sei. Tá, valeu. O prazer foi todo meu. Vou avisar que você tá procurando por ele. Ah, sim. É estranho, caralho. Por que ele só pode ter vindo por aqui? Eu não teria certeza de nada nesse lugar. Como ela te trouxe pra cá, linda? O que ela te ofereceu? Por que o outro não tá aparecendo? Prometeu liberdade. Desculpa, mas você ainda deve algumas respostas. É verdade, mano. O que você tá fazendo vivo aqui, hein? Porque eu acho que essa aí é a versão dele dos anos 80, não é não? Esses cenas aí. Acho que não era bem que ele tá ali, velho. Acho que ele entrou no portal também. Desculpa, xerife. Acho que me deve algumas respostas. Como assim? Você tá perdendo a cabeça, bisbilhotando, atacando pessoas. Não é o Sam Green que eu conheço. As pessoas mudam com o tempo. A última vez que te vi tão exaltado assim foi quando me pegou com a Chris e o Jaime na siderúrgica. Ah, tá. Eu pensei que tava sendo muito rígido com você naquela hora, mas agora que eu descobri, tô feliz que quebrei sua câmera. Mas você nunca fez isso. Ah, não, velho. Multiverso. Você não tá bem, tá? Meu Deus. Eu tô ficando velho. Minha memória já não tá tão boa. Ah, não, gente. Ah, não, velho. Tô tentando aumentar o brilho pra mim aqui. Será que tem como... Ah, tem esse aqui de leitura, mas a imagem fica mó feita. Peraí, deixa eu ver. Ah, aqui pra mim tá muito escuro. Vocês não tem noção. Monitor do caralho. Esse aqui no modo... Sei lá. Pra vocês não muda nada, né? Pra vocês eu vejo ali, tá mó bom, né? Deixar nesse modo leitura aqui, por algum motivo. Nossa, a imagem... Vai se julgar uma lavagem nela aqui. O que quer dizer quando disse que tudo isso é culpa de Cedar Hills? Eu falei que é por causa do que aconteceu em Cedar Hills. E o que tá acontecendo bem agora? O que tá acontecendo bem agora? O que aconteceu naquela época? Crianças fazendo filme na Cedar Úrgica? É sério? A Cedar Úrgica fechou há anos. Eu já te disse que eu não conto mais os anos. E olha lá. É, é da guerra, bicho. Qual é, Sam? Você não tá sendo sincero comigo desde que chegou aqui? Poder afirmar isso? Mas fui sincero, sim. Tá bom. Diz que eu acredito. O que foi? Nada. Nada. Eu também. Encontra todos eles, hein. Preciso encontrar eles antes que... Céus... Estão se dobrando de novo e... Cara, é estranho, né, que eu jogo os... Bolsa, diário... Tem ali uma arma? Ixi, e agora, gente? Não sei o que tem ali, velho. O que vocês vão escolher, velho? Escolhe aí, velho! Acho que eu vou no diário. Deve ter algumas respostas. Mas e ali tiver alguma coisa pra proteger, velho? Não sei. Na bolsa. Vou perder. Não, mas acho que diário é melhor. Ah, sei lá. Quando dali, aí eu não tenho poder de veto, é isso? Acho que é isso. Porra, não esperava um quick time agora, né? Fala sério. Você não tá bem. A gente tem que achar o Augustine. Agora. Tem que esperar um pouco. Não tá com a mão direita no controle, velho. Eu nem vou tentar arrumar uma desculpa, cara. Alguém esperava um quick time ali, velho? Caraca, mano. Eu sei. Esse jogo é foda. Eu sei que tem que ficar mais... Pô, tá aqui, Lex, né? Curtindo o joguinho que nem vocês. Vamos ajudar o cara, pô. Tá bem, gente. Ele tá todo perdido. Tá parecendo eu, velho. Ah, velho. Vou ver, tá. Vocês não sabem de nada. Eu sabia que tinha coisa errada antes de chegar. Talvez só quisesse ver pessoalmente. Te ajudo, Sam. Seja o que for que o Augustine queira, não deve ser bom. É, ué. Confio muito mais no herói da cidade lá do que essa Augustine aí. Tem casa esquisita, com porão, pior ainda, né? E a democracia, a live do lado lá. Vai lá. Que é o Cinco de Moraes, mano. Porra. Pô, vocês não querem ajudar você, pô? O herói da cidade salvou a criancinha lá. Tá louco, viu, mano? VT mesmo. VT mesmo. Único que dá pra confiar aqui, velho. A não ser que não seja ele de verdade, né? Ai, velho. Sei lá, o cara viajou no tempo, né? Ou sei lá o que tá acontecendo, tá? Oxi. Investiga o arquivo. Olha, isso... É alguma coisa... Olha aí, cara. As camisetas do filme, ó. Tá, real. Mina morta. Ih, rapaz, a mina morreu. A outra alternativa... Então, a camiseta é diferente, né? Cara, não acredito que isso aqui vai ter linhas do tempo diferentes. Ah, não. Ah, não. Ninguém mais aguenta isso aí. Pelo amor de Deus. Carmificina no cinema causada por filme. Uma exibição do filme Siderúrgica Mortal? Pera. Essa exibição nunca aconteceu. O que é isso? Fudeu, velho. Fudeu, gente. A casa caiu, velho. Pagou de múltiplas linhas do tempo, ou multiverso, sei lá. Que a gente seja várias linhas do tempo, né? Deve ter bagunçado tudo. E beleza. Não, nunca aconteceu na linha do tempo dela. Na linha do tempo dela aqui, também o Sam não quebrou a câmera. Tá ligado? Essa aqui nem é a nossa linda, velho. Aqui a gente tava jogando antes. Essa aqui é outra. Tá ligado? Essa camisa aqui é diferenciada. Mas ela nem falou nada que tá diferente. Tá ligado? O que disse? Ô, meu pai. Vê. Vê o bagulho de ação aqui? Desgraça. Aí. Será que o filme vai estar diferente também? Oxe. Gravação com a irmã. A Bonnie não tava nessa cena. Então, olha aí, ó. Foi a Chris. Isso tá errado. Cara, os personagens assim, né? Você vê as texturas no rosto e tal. Tá foda pra caramba as animações, né? Que nem do... Tá com cena, tá mó esquisitinha, né? Parece que... Jogos anteriores pareciam mais... Sei lá, velho. Mais real. Apesar do gráfico menor. No The Cry lá também. Achar as animações lá já estranha pra mim. Não sei se foi a mudança do motor gráfico, né? Ficou mais bonito e tal, mas ficou mais estranho. Esse cara tinha que aprender com o... Estúdio do Yakuza, né? Ahem. O que é que é que é que é que é um trilhão de versões, velho? Ei, ei, ei. Calma. Você viu tudo isso? Como assim? Você viu o que a Agostine tá fazendo? Tem alguma coisa errada. Tipo, muito, muito errada. Tá começando a entender o que tão enfrentando. Infelizmente, eu tô começando a achar que é tarde demais. Vamos? Para. Não vou dar nem mais um passo até você me contar exatamente que porra tá acontecendo. E pensa muito bem antes de esconder a verdade de mim. Eu tô sendo clara? A verdade pode ser subjetiva. Sam! Olha, sinto muito, linda. Mas eu acho que não vou conseguir te dar o que você quer. Eu não gostei de ouvir isso. Não tem recompensa pra mim quando eu faço o meu dever. Nenhuma gratidão, nenhuma medalha. Tudo não passa de vocação. Meu Deus, você só fala besteira. Eu não sou mais criança. E você não é o xerife. Você não tem o direito de ser arrogante comigo. Linda. Não. Não quer ser honesta comigo? Tá. Mas não sou idiota. Eu sei quando tão me enrolando. Dá pra ver o que tá tentando esconder. Pensa que não deu pra reparar no momento que você chegou. Você devia ter pelo menos 80 anos. Mas é pouco mais velho que eu. Como isso pode fazer sentido? Então, né? O que quer dizer com isso? Que você pode até ser o Sam Green. Mas você não é o Sam Green que eu conheci em Cedar Hills. É alguém diferente. Não é? Cara. Fechei o jogo ontem. Fui deitar e voltei pra outro jogo, velho. Que porra é essa, velho? Para cada caminho trilhado, existe outro. Tomado por uma sombra. Outra realidade. Não. Outro mundo. Mundos tão próximos. Que chegam a sangrar juntos. Você entende? As linhas do tempo que escolhi eram especiais. Confluem bastante. A entidade torce os limites do nosso mundo. No fim das contas, eu não precisava de a caça mortal de Frank Stone. Só precisava das melhores versões dele. Presas no celuloide. Exibidas a 24 quadros por segundo. Frank Stone renascerá. Por isso que é o casting do Frank Stone. Tipo, escolhendo os melhores Frankzinhos. E aí, pring. Resolveu o problema? Cara, da censura eu descobri como resolver. Mas não sei se resolveu. Porque eu tive que desativar. Temporariamente. Para poder ter a extensão da Twitch aqui. Então, não sei. Mas, descobri. Eu tenho que estar com o VPN ativo em outro país. Para não ter a tal da censura. É foda. Bom, e agora eu descobri que estamos no multiverso. E valeu, pring. Vamos cuidar do seu primo. Pode deixar. Mas qual a versão dele? Isso aí. Depende, né? É, censura do... O Japão não gosta de... De gorezinho, né? Ele é... Pô, mó... Pagou de boa aqui. Aí... Censuraram, tá ligado. Mas dá para ler? Ou... Ou mei? As notificações do Twitter? Não recebe a notificação? Tá rolando mó greve de caminhoneiro aqui. Tá na Colômbia, né? Nesse momento. Tá vendo, gente? A gente tem que ativar a notificação lá no Twitter para poder receber pelo menos a notificação das lives, ó. Nenhum mei. Nenhum mei. Já que não tem Twitter, olha onde vocês vão receber notícia, ó. Que tá tendo greve de caminhoneiros lá na Colômbia, tá vendo? Olha aí. É, eu tentei o bagulho do rastrear. Não deu certo, não. Acho que é mito esse... Essa bagaça aí. Ó. Tô tentando aqui. Tô vendo o teclado. Ó, o teclado tá funcionando. É o que, né? Não vai, mano. Não sei. Vocês que atiram no Twitter ali, usou alguma vez esse treco aí? Do rastrear, velho? Usou várias vezes? Não sei por que que não... Não funciona. Mas a movimenta aqui, eu tá cadeado, velho. Aqui. Vou ficar aqui. Vamos lá. Aqui é a que... Ah, tá. Já sei por que que tá cadeado. Você. Que é uma coisa que você não pode mexer, né? Mas... Cadê? Tá caixinho do saqueador. Vou colocar um botão do mouse aqui. Só para... Você tá ligado? Aí eu tive que ler, sabe o que? Lá no YouTube. Que o cara... Tá tendo ansiedade porque eu sou muito cego, velho. Porra, o bagulho nem funciona aqui, velho. Tá ligado? Olha lá, não funciona, velho. Aperta aqui. Aperta no controle. Aperta no mouse. Acho que aqui era para funcionar, velho. Com quase certeza, velho. Mas não vai, mano. Não vai. Boa noite para quem tá chegando, gente. Pelo menos agora aqui. Mexer um pouquinho no monitor. Tá um pouco mais claro. Mas para mim tá muito mais escuro para vocês, velho. Uma desgraça. Ó, aqui era para usar, né? Essa bagaça, velho. Mas... Não vai, mano. Não vai. O dono desse armário tinha mesmo sérios problemas. Meu querido Frank Norman, espero que esteja bem. Você está ficando mais forte a cada dia. Então eu sei que está saudável. Caraca. A vovó mandou a carta para alguém aí. Acho que... Não sei se era... É um Frank. É outro Frank. Ah, então acho que é o... É que tá Frank Norman... Norman Frank? Ou... Frank Stone? Não. Norman Stone? Ah, 50%? O Lost? O Lost? É sim. Pior que... Tem que pegar alguma promoção. Não tem um jogo ainda, meio. O Lost de Admin, velho. Apareceu lá na nuvem. Sem real. Mas aí lá eu não consigo comprar. E aí... Porra, 200 conto na Steam lá. Foda, velho. Espero que até o fim do ano aí, aquela próxima promoção, grandes promoções da Steam lá, apareça, velho. Uma boa promoção para esse jogo. Que 200 conto eu já tô passado, hein? Passado. Dá pra comprar um monte de jogo aí. Joga com a galera. Tem como ativar? Ah, então. Se alguém... Tipo, quando compra na nuvem não vem uma key? Aí daria pra ativar, né? Esses jatos de vapor vão acabar queimando a minha cara. Mas ainda tá em promoção lá? Acho que talvez usar um VPN, alguma coisa assim, sei lá. Treco assim, talvez dê. Eu só confessando uns crimes aqui, né? Ah, é, é. Mas nem sei se tá em promoção ainda, tá, né? Mas como que é? Não fornece uma key? Cara, eu não tinha que tirar essas válvulas de algum lugar aqui ou ali, não? Cadê essa desgraça? Aí, cadê o bagulho? Pra ativar lá não funciona, ó. Tem ruim. Porra, mano. Ela não vai tirar de um lugar e pôr no outro, né? Pra saber. Eu tenho que ficar ligado aqui do lado direito aqui, velho. É, pra saber se as nuvens tá carregadas ou chuta, ó. Ó, pode tá lá fora, né? Que era a carta da vovó, né? Que era a carta da vovó, né? Cara, cadê essa desgraça, velho? Na moral. Olha que o bagulho não destaca, né? Ah, acho que eu vi um ali, hein? Aqui, ó. Não destacou porque eu vim do outro lado, né? Só falta um... Pô, não dá pra ela usar em um, aí fazer o bagulho e depois usar no outro, não? Será que vai estar dentro do armário? Vou esperar o jogo... A legenda sair, ou mei? Vai fazer uma parceria temporária com a nuvem. É esse jogo. E aí, ó. Cara, eu não podia pegar não isso aqui, na moral Né Mas tem legenda? Não tem não Ainda não Vai ter Segundo meio aí, o bagulho tá indo, tá indo Cara, cadê a desgraça, véi? Por que que eu não consigo usar o negócio lá, gente? Pelo amor de Deus Negócio de rastrear os itens, véi Será que a gente começou esse save no médio? Não sei A não ser que você esteja falando que tá todo mundo jogando com a legenda em inglês, né? E vai, ó Não, pô É, esse aqui tá dublado, né? Tá falando de outro jogo Aqui, nossa Vamos lá atrás, né? Pronto Vamos ver aqui, a galera tá fazendo legenda de fã Eita, por fã É, esse tem legenda e tu Plagem, bagulho Foda, hein? Não posso perder tempo Não, com aquele monstro por aí Acelera, não, é? Foi bem legal, né? A Behavior colocou até dublagem, tipo, a Bandai lá, quando faz jogos com a Supermassive lá Aquele Decryl lá, acho que era Activision? Não sei, quem fez aquele Decryl junto com a Supermassive lá Ah, não, a 2K, né? Foi a 2K Nem meteram a dublagemzinha, véi Agora a BiHale só tem o Dead by the Light Meteu uma dublagemzinha, véi Vê se pode um negócio desse E os caras 2K, mano 2K, véi E a Bandai, véi Meteram a dublagemzinha É, foda Não era pro lado, do outro lado, pra desligar não, gente Ah, é Tá dublado, pá Mas tem, ó Tem uns erros aí Que eu acho que tem Não deve ser difícil de arrumar, né? Sei lá se os caras vão ligar pra esse também É porque O The Last of Fuzz lá O Flow 1 Tem um problema lá De mixagem Que passou até pro Pro Remaster, Remake, sei lá Que saiu daquele jogo Incrível Tipo, ninguém ligou, tá? Não sei se a empresa, né? O estúdio que fez a dublagem Nem se ficou sabendo, tá? Tá, né? Problema pra passar pros caras lá Aí Aí é foda, né? Olha, será que é do Merlin? Ó, do Merlin Tadinho Será que morreu? Certeza, né? Cão malvado Nem mordeu a gente E saiu mesmo, né? Quebrar a cara Viver um pouquinho Incrível que ela passou Por um monte de cidade depois, né? Já falou lá Já até esqueci Dublin, Los Angeles Nova York Paris Londres Ela tava redondinha, né? Respira O Tildal, aquele Detroit Que é outra empresa Mas o Detroit Became a Ruma Também Redondinho Bonitinho Coisa linda Aquele Detroit Became a Ruma Vocês viram que dá Viu até hoje, velho? Não só viram, né? Viu vários Outros vídeos Até dão Jogos antigos e tal Mas tipo Comentário mesmo Tá ligado? Vira e mexe lá Tem um comentário Em algum dos vídeos Do Detroit Lá, velho A galera Abraçou demais Aquele jogo Incrível, tá? Aquele jogo foi muito bom E é tipo Uns comentários assim Da galera Engajada mesmo Assim Tipo Pistola mesmo Nossa Eu não acredito Tipo Sabe aqueles finais Onde eu fiz lá De matar todo mundo Não acredito Que você matou todo mundo Não sei o que Acho que só Viu aquele Vídeo específico Tipo Os pessoal Assim Sangue nos olhos Pistola Assim, velho Ai, ai, ai Caralho Como eu tô lá Quando eu né Nossa Mas como você fez isso Como que você pôde Caralho Caralho Ah, tá É, teve Teve muito de sair Da galera De live stream Foi lá ver Os finais Eu tinha que fazer Mais essas paradas Aí Esse jogo aqui Eu não sei Se eu vou fazendo Sinceramente Não sei se vai ter Algumas coisas Tão assim Que nossa Preciso muito ver O que que acontece Se eu mudar Um negocinho Lá atrás Tá, né Esse O The Carry Lá Não deu muita vontade De fazer Ela não pegou Acho que ninguém Ligou O que mais chamou a atenção O que mais chamou a atenção mesmo Foi o Until Dawn E o Detroit Foram os Acho que a galera Mais abraçou Frank Stone Frank Stone Nossa Acho que esse é O Diário do Frank Stone Acho que esse é Que vou ter que ler Peraí Volta a página Peraí Tô na frente 12 de novembro de 1962 Eu não tive notícias dela Eu fiz como um instruído Mas estou sozinho Há semanas Será que falei Ou não realizei Meu propósito Como me foi ordenado Cinco nomes Eu clamei Mas não me sinto Mais próximo Do caminho E agora Ela parou De me mandar mais Será que acabou Pra mim Não há mais Mal Para conquistar Ou vou saber Se estou pronto Não sinto Que Que estou Toda noite Eu sonho Com a floresta Com a escuridão A minha volta Eu tenho medo Muito medo De seguir em frente Eu gritar Porque temo Que estarei perdido Espero a voz dela Me guiar adiante Como Shanghachi Fez com Enkidu Para Ela domar O meu medo E me mostrar o caminho Mas ela nunca Vem Em vez disso Vem o fogo Entre as árvores Eu vejo Seu brilho Eu tenho medo De ir na direção Dele Porque Está além da nevo Às vezes Eu consigo ver As formas De formas Deles E se contorcendo Nas chamas Como cobras O Silvio O que? O Silvio? Pô Quebrar aqui Pera aí O Silvio Dos gritos Dez Queimam Meus ouvidos Se eles São maus Por que gritam Ih Caralho Ride bem agora Pô Agora eu vou ler Tudo torto aqui Sejam bem vindos Gente Mas sem spoiler Seus vagabundos Que a galera Estava vendo lá Mais cedo Não é no No Heitor Então sejam bem vindos Aí Tamo junto Tamo jogando aqui O Frankzinho Também E estava lendo aqui O diário Do vagabundo Agora eu já me perdi aqui Pera aí Nossa Muita coisa Acho que eu estava lendo Na segunda página Sei lá Não Já estava certo Estava certo Tranco chat Não Não precisa não A galera A galera é top Mas não vou mais ler não Preguiça Ó Mas gente Sem falar nada Do gameplay do Heitor Tá bom Não importa Quanto ele matou Tá tudo bem E aí Vocês vão acabar Dando spoiler Sem querer Eu não quero Banir ninguém Só Fiquem de boa aí Pelo amor de Deus Beleza Bom Mas eu tô aqui Acabei de Descobrir Que tem um tal De multiverso Eu tô Um ponto perdido É? Mentira O Bill Eu sei que o Heitor É o pai dos Spawler Mas isso é mentira Sua Acho que eu não sei Acho que eu não sei Porra O que são essas coisas? É uns bonequinhos Bem bonitinhos Eu nem sabia Que existia um motivo Oxi Eu não matei ninguém Ainda não Gente Ninguém vai morrer não Não no meu turno Aí ó O diarinho do cara Mais Mais coisinhas Top Então ele tava Me camando Daquela Justine lá Sei lá Sejam bem vindos aí Galera Quem puder Segue nós Então com o Metin Aqui ó Chegar a 100 milhões Seguidores aqui Na Twitch Aí vai rolar Alguma coisa Muito boa Quando chegar Em 100 mil Não sei o que é ainda Mas Quando chegar Eu conto vocês Ó Mas só me diga uma coisa Vocês curtiram o jogo? Pra quem já viu? É pior que voltou mesmo Não Acho que vai ser Alguma coisa Pra vocês aí Tipo Algum sorteio De alguma coisa Top Tá ligado? Coisa assim Foi ali Da onde a gente vai Arrastando Consegui arrumar o game? Cara Não sei Não Eu arrumei Descobri Porque que o meu jogo Tá censurado Se eu usar um VPN O jogo Fica sem censura Eu tô usando VPN Gente Pra jogar isso aqui Quer dizer Eu abri o jogo Com VPN Só que aí Tá dando ruim Com a extensão Da Twitch Que já tá conectado Aí eu Desativei Mas abri com VPN Então Não sei Mas não conta Pro Xandão não Gente É que o meu jogo Tava censurado Tá ligado? A parte do gore Tava censurado Depois Olha lá no começo E compara com o do Heitor Lá Ai Véi Porque tá dando censura Porque no Japão Os caras tem problema Pô É isso Pode tudo quanto é Safadeza Mas não pode um gorezinho Apareceu uma orelha Ensanguentada Cortada No caso É o Xandarum Xanduro Xanduro Tudo bem? O que? Bonnie? Que? Ei Calma Calma O que é isso? Tá tudo bem Se acalma Você não Achei mais ou menos Bonnie? Não Eu Bonnie era minha mãe Você a conhecia? Ih Olha lá Ela é irmã do meu namorado Sua mãe? Ó gente Aqui é a democracia Eu sei que no Heitor É ditadura lá Mas aqui ó Vocês que votam aí Na enquete aí Não podem ficar à vontade Aí se eu achar Se eu achar que a decisão De vocês Vai escolher uma merda Eu vou ver Tá? E é isso Mas por enquanto aqui Confusa né gente? Tipo aqui Porra gente Acabou de aparecer no lugar A mulher fala que Que é a mãe A mãe A amiga dela É a cunhada Olha lá Tá vendo? Vocês são muito ruim de escolha Viu? Pronto Sua mãe? Mas Como isso é possível? Você tá falando Da Bonnie Rivera Né? Ela tava Ela tava Bem aqui Mas a gente Olha lá Minha mãe Morreu tem umas semanas Não 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 A gente tava na siderúrgica E tava Filmando A gente acabou de fazer o filme Mas como assim? Meu Deus Tem um troço Que tá tentando me matar Já matar né? Que merda Tá acontecendo aqui Ela acabou de viajar Num portal Pelo tempo Aí Vocês acham que ela não ia Tá confusa? Eu conheci o dedo de vocês Encontrei esse lugar E ela já tava aqui Como tá aqui? Eu não sei Eu acho que eu fui Trazida pra cá Por quê? Eu não sei Eu não sei lá Porra Ó Confine Você veio nisso? Eu acho que sim Será que pode te levar de volta? Não me faça voltar Ah Porque tem o bicho lá né? Tem o bicho né gente? Por que ela vai voltar Com o bicho lá? Mas tem bicho aí também né? Porque o outro tá falando Sei lá então Tá Aqui eu não vou vetar não Aqui tanto faz Aqui tanto faz Gente Pra votar Na enquete ali tá? Não esquece Aqui em cima do chat Ali Não sei onde Que aparece aí pra vocês Pra quem tá vendo Na vertical Aqui embaixo Sei lá Por favor não Eu não quero voltar Se eu voltar Aquilo vai me matar Ei Tá tudo bem Ninguém vai te forçar A fazer nada Mas é Destino alterado Agora esse lugar também Não é seguro Melhor a gente ir Acho que não é uma boa ideia Isso me seguindo Ainda tá por aí Ah A gente precisa encontrar Linda Linda Conhece a Linda Linda Gerson Ah agora entendi Você é teimosa né? Viu ela até aqui Segui ela? Não Não A gente veio junto Claro que vieram Cadê ela? Eu preciso ver ela Olha Eu não quero me envolver Nessa merda De ficar perseguindo Os outros Mas Vai ver me convencer Apresentar vocês duas É o preço certo Joga esse cara no portal Ih rapaz Eu juro que não foi de propósito Esse cara era um merda Mas Porra Eu tava sem a mão No controle de novo Que mania do caralho A gente tava com os Vecinarista Mano Que morte idiota Cara Que morte idiota Eita Algo chine Caralho Mano Tá muito distraído Aqui Olha lá Eu juro que não foi de propósito Gente Aí Ana Fizemos um combinado Lá hein Depois manda o pique Ai é Ai cara Tem que ficar Tem que ficar ligado Aqui Eu tiro a mão Eu tiro a mão do controle Véi Isso aqui é foda Tira a mão Cara Não aprenda É Tava ali trocando ideia Com o chat Tipo Xingando ele Relax aqui Olha aqui mano Quando eu vi Já era tarde Primeira morte Nossa Que atrasada Eu e a Bonnie Eu e a Bonnie quase perdemos as bolas Lá no pódio Ah Bolas Fala pra você Não sei o que aquilo é Mas eu sei que não é legal A gente tem que sair daqui Mano Eu vou me distrair de novo Pois é Mas Como Aquele é o bueiro Pra gente sair Com sorte Dá pra achar um jeito De entrar por essa câmara Simples bom Nossa Mas nem foi o assassino Que matou Foi o simples fato Do negócio Ativar de novo Tá ligado Tipo Ligou a máquina E já era Só que aqui é um cara Muito chato Mas eu queria ver Ele se ferrar De um jeito mais Devagar Mas que Estranho Tá tudo bem Eu tô um pouco menos Zonza Mas Aquele cara Ele Morreu Bem na nossa frente Meu Deus do céu Ele era amigo seu Eu não conhecia ele muito bem E o cara era um pé no saco Mas Ele parecia de boa Não parecia não O cara roubou A porra Do Robert Ninguém merece isso Se você já tá um pouco melhor Então talvez já possa dizer De onde você veio Do que você se lembra Talvez isso ajude Pera Você falou que a Linda tá aqui A Linda Que sou É Ela tá sim A gente tem que achar ela Por favor Ela é minha amiga É Boa ideia Vamos procurar a Linda Então A Linda A Linda tá me procurando Acho que ela nem sabe Que você tá aqui Pelo menos Ela não comentou Eu tava com ela Agora Tava Eu Eu achei que tava Eu sei lá Tá tudo meio bagunçado Na minha cabeça É um cômodo normal De verdade Eu vou me ferrar A sala segura Do Resident Evil Não se preocupa com isso agora Vai Vai pro YouTube sim Dá pra tocar isso aqui não Precisa de uma chave Olha lá Nossa Nem lembrava disso Pera Eu conheço isso Isso era Não Não pode ser Não pode ser o que? Ele era de uma das vítimas Do Frank Stone Frank Stone? Assassino Da siderúrgica Mas o que ele tá fazendo aqui? Eu também vi Tinha um livro Que explicava Que ele oferece Algum tipo de proteção Ou coisa assim Eu nem achei Que fosse de verdade Mas Então Será Que não é bom Alguém usar Pra proteção? Eu acho Porra, velho E agora A Madison Ou a Cris Usar A gente Cara Acho que eu vou botar na Na Madison Mas vou deixar Vocês escolherem Que aí depois Se morrer Eu culpo vocês Tá Ok Vocês vão botar na Cris Então Ok Eu aceito Eu aceito Aqui também Não tem como Saber, né Não tem como Saber Se uma vai Sobreviver ou não Mas olha Ela já tá No tempo Errado Dela, né Ih, rapaz Mataram Vocês mataram a Madison Não ia dizer nada não Parece chato Mas não se joga um livro Pela capa Gente, pergunta pra Ana aí se nem o YouTube Tá abrindo pra ela Ó o brino Caraca, três meses já Parabéns Breno Parabéns Tarcísio Obrigado pelos visitos Tamo junto Ah, e essa chave aí pra caixinha de música Onde a gente arruma É que o meu botão aqui de Verificar os itens à volta Não funciona, gente Alguém que viu no IT lá, não sei se vai ter esse mesmo problema E consertou Alguém sabe o que que é, velho É tipo um negócio de varredura Passa assim pra destacar os itens no mapa Não funciona, velho Funcionou normal? Droga Tinha esperança que ele tivesse dado bug E alguém ter dado a solução Não, não funciona, velho Na verdade o meu jogo tá cheio de problema Mas esse aí em específico Eu não consegui arrumar não Nem ferrando Por algum motivo Já tentei no teclado Controle Até coloquei um botão diferente Tá fazendo live secreto no YouTube? Não Teve gente no chat do Heitor Falando que o dele bugou Não era pra funcionar Só depois quiseram Ah Não era pra funcionar No Agora de início Então o do Heitor tá bugado Não Será? Só que se você for ver Pode ser, né Sabe por que que é estranho também? Pode fazer sentido isso aí Porque o jogo não deu tutorial Desse botão aí Desse recurso até agora, velho Não teve nenhuma hora Que o jogo falou Dessa Dessa parada aí Pra onde que eu tenho que ir? Já tentei no teclado já Também Porra Aonde que eu vou então? Deus graças Um desses trecos aqui É alguma coisa? Porra Onde eu? Piel, obrigado, velho Tamo junto Porra Então nem era pra estar funcionando De qualquer forma Porra E eu tentando arrumar isso aí De tudo quanto é jeito Por isso que Consegui Faz sentido Faz sentido Tem tipo uma campainha aqui Não dá pra gente tocar esse treco não Sei lá Olha lá, não parece? Que diabos é isso aí, será? Deve ser lá no quarto Já que a Cris não saiu de lá, né, velho Será que a gente tem que mexer na caixinha de música De qualquer jeito? Vai que tem uma passagem secreta aqui Cheguei a abrir esse livro Acho que eu não abri Vou abrir Não tem nada escondido, não? Ah Oi? Agora isso aqui não tá nada chato Ok Me trollaram Você viu, Dratinho? Foda, né? Que maior tempo Tá chovendo muito aí? Hoje Não Hoje não O quê? Sacrificio de sangue o quê? Oh, no Nossa Que coisa estranha Ah, todas as Augustine do Diferentes versões aí Multiverso, maluco? Oxi Ah, esse aí não é aquele assassino coreano, não é? Do Dead by? Olha só Uou Passagem secreta Tá, claro Uma passagem secreta Por que não? Né? Por que não? Ah 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 Peraí Aqui já era, né? Paciente Frank Stone Aqui é a Dra. Liba Conduzindo a quinta sessão psiquiátrica Prescrita pelo juizado com o paciente Frank Stone 28 de março de 1961 Pera Essa é a Augustine Mas 1961 Faz mais de 60 anos A menos que consertássemos isso Diga-me Você já sentiu Que tinha Um propósito maior Esses Instintos que você tem De causar dor aos outros De puni-los Talvez Eles não sejam Infão Essas sessões existem Pra você entender Suas responsabilidades Frank Não só pelo que aconteceu Mas também No futuro Sim Você tem Um futuro E ele pode ser Maravilhoso Opa Tô sem o dedo aqui De novo Vai que alguém morre Só precisa confiar em mim O jogo Deixa preencher Aqui Que é Distrai muito fácil Aí de repente Tem que apertar Alguma coisa aqui Já era Tá vendo? Deu ruim duas vezes, né? Uma causa morte Ai, ai Pra que serve Abrir isso, né? Já que eu Tô com nada aqui Do jeito Era pra ter achado Mais algum Aí, né? Ai, mais bonequinho Os gêmeos São assustadores Isso é um fato Ui Não esperava Sapequinha Fingimento O Dratinho Ah, entretenimento Tá ligado, né? Já Já foi streamer Já, né? Vai tomar no cu Quem mandou isso aí O que foi engraçado, velho? É bom Ai, ai O Dratinho Tá ligado A gente faz Essas coisas Cara, imagina Que bosta De alguma coisa Aqui no salzão Eu nem te conheço Linda Cadê o Seno? Ele tá morto Imbécil Cacete Como você fala isso? Ele era uma pessoa Ele morreu É E isso deve dar uma noção Da gravidade Da situação Que a gente tá Que todos aqui estão O Stan tentou alertar a gente Sobre você E agora ele morreu Até onde eu sei Você é o responsável Acredite Eu não gostava do sujeito Mas Eu não tô interessada Em acreditar em nada Que diz Você não é O Sam Green Você não é de Cedar Hills Eu admito Tem tempo Distância E muito mais coisa Do que você imagina Entre a gente Mas seja quem eu for Pra você Confie em mim Você precisa Me dá um bom motivo Você viu O arquivo da Agostine Ela não tá só reunindo Todas as partes Do filme que você fez Ela tá juntando Todas as partes possíveis Dos filmes Que já podem ter existido E o que isso significa? Acho que eu sempre Pode ter razão Você não tem como Provar nada disso Cara Como que ela Pode ter razão Ela vai saber como Diz Cara E outra Era só eu ter falado Mano Como ele tem a ver O outro foi esmagar Pro negócio Que ligou lá Tem culpa nenhuma Gente Não tem como ela saber Que pode ter razão Porque Ela nem sabe Direito o que tá acontecendo Lá Nem sabe que a Cris Veio de outro Sei lá De onde que ela veio Ah não Pô Vou vetar Essa resposta ruim De vocês aí Você não tem como Provar nada Você não tá apresentando Nenhuma prova concreta Nem tá dando resposta Só piorando É uma situação complexa Com a Agostine É mais simples Dando filme Ela ajuda a gente E você não acha suspeito? É Acho sim Mas eu também Não confio em você Linda? Linda! Agora? Agora vai ficar estranho Né? Aí sim O Sam podia ter alguma Né? Acontecendo A gente tava na cirurgia E Você tá Tão velha Oi rapaz É que Esse tipo de coisa Pode acontecer Às vezes Vamos ver Do que o Sam falou Até agora Não tinha como Acreditar Nenão Esse é o filme Que você fez? É É sim Tecnicamente eu sou a diretora Conseguiu a sua parte do filme? Aham Legal Deixa eu ver O que tem de tão importante Nesses rolos de filme Como teremos certeza Que ele não tá tentando Pegar pra ele Não podemos Mas vamos ter que correr Esse risco Corre esse risco um pouco Mais rápido Então Medi? Eu tenho que ver o filme De verdade Quê? Cadê? O bagulho que eles tinham que vender Por que que eles deixaram lá Véi O que aconteceu com a parte do Stan? Algum de vocês viu? O que houve com ela? Deve estar no bolso dele No corpo dele Eu não sei Eu não sei mesmo Augustine controla muita coisa aqui Ela tá sempre na nossa frente Ei Conseguiu o que queria? Acabou com esse joguinho de merda Por que ela tá fazendo a gente assistir o filme? Opa Mão 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 Já tá distraída aqui Já Esse jogo é foda Véi Ele vai botando ceninhas aí Vai fazendo a gente se distrair Aí do nada Pá Tem que apertar um botão Não põe a live É por que que um... Ah tá Tem que filmar Salva o cara Pelo amor de Deus Raiminho Suga ele O Cassio Fantasma aí Do Fatal Frame Fantasma Suga esse vagabundo Ih rapaz Ih rapaz Cadê? Dá pra fumar? Oxi Não Só colocou no gancho Calma Ai meu Deus Nossa Cara acho que morreu Pegou Não é Não é de graça assim? Não é Deve ter sido algumas escolhas atrás lá Aqui Não foi nada Não Não foi isso que aconteceu Ahn É Então vamos continuar aqui né Tá em choques É então né Vamos ver Cara Tô chocada Isso não aconteceu Nunca Eu não aguento isso Eu tenho que sair daqui Eu tenho que ir pra casa Não Não A gente estava na antiga oficina de usinagem, foi onde a Chris, o Jaime e eu achamos um caminho até o esconderijo do Franklin. Mas na moral, são gêmeos, pai e filho é gêmeo, não importa o negócio desse. O Robert é um outro sendo de outra linha do tempo, mas nem filho dele. E até eu voltar. Deu pra entender? Mas pai... Estamos com o herói de novo, hein? Bora. Aquela ali, sei lá porque que morreu, né? Não sei se... Eu vou tentar entender. Só foi. Meu Deus. Cheguei tarde demais. Não. Pai, sou eu. Espera. Sou eu. Ele sempre pega torto na pistola, né? Um revólver? O que... O que aconteceu? Lá ele... Espera. Eu vou por você. Eu tenho que ajudar. Não, 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 Robert. Aquilo que está lá embaixo é muito perigoso. Não vou deixar que se machuque. Não vou. Mas é minha culpa. Eu fiz ele sair pra lá. Eu... Se não me ouvir, não posso proteger você. Não consigo confiar que você vai me ouvir. Sinto muito. Não. Sinto muito. Não tem lanterna, não, velho. E eles lá vieram por um buraco aqui, velho. Será que eles vão correr pra outro lugar, não? A câmera aqui. Opa. Pegar a câmera já vai acionar alguma coisa. Mas não tem escolha, né? Por que que eles vieram pra cá, velho? Isso só pode ser coisa daquelas crianças com aquela porcaria de filme. Mas, pô, ele vai saber do bagulho da filmagem? Linda. Linda. Mano, o bicho tá bem ali, mano. Não vamos lá, não. Vou rebobinar já, né? Não era pra ele saber isso, mas a gente sabe, né? Tinha lá filme, sim, pra matar o bicho. Parece que deu pano ainda na câmera. Ah, ele é esperto. Não sei como ele chegou nessa dedução, mas... Tudo bem, né? Tem alguma coisa errada. Parece que ele... Segue o joguinho, segue o... Ué, tá chovendo lá? Lá fora? Vai ter assustado o bicho, né? Provoado aí, ó. E não cansa não, né? Pra saber. O cara é ligeiro, né? Pra saber disso aqui, né? Que coisa. Que apontar a câmera pra um bicho filmar... Já dá bom. Vem. Tá saindo o som. Olha só. Espirito. Boa, caralho. Sam? Graças a Deus. Por favor, me ajuda. Oxe. Está ferido, mano. Isso vai doer. Porra! Mas que merda. Eita, nós. Eita, nós. Nossa, ele está preso. É alguma coisa ali, né? Meu Deus do céu. Você está bem. Está tudo bem. Cadê os outros? A Chris. Ela sumiu. Linda. Estava com ela. Minha irmã. Aquela coisa jogou ela pro alto com um gancho, como se não fosse nada. E a Linda, ela perdeu totalmente a cabeça. Ela começou a filmar com a câmera, como se aquilo fosse machucar a coisa. Eu não sei como, mas funcionou. A coisa tentou fugir, mas a Linda estava pronta pra fazer aquela porra pagar pelo que ela fez com a Bonnie. E a gente seguiu ela. Nossa. Até lá embaixo. A gente só percebeu que foi levado bem pra onde ela queria, quando era tarde demais. E a gente seguiu o bicho, gente. Então, nessa linha do tempo aí, a Madison lá nem existe. A gente tenta escapar. Então é melhor ficar quieto, por enquanto. Eu volto assim que conseguir encontrar a Linda. Cara, pior que... Já que sabe o que é mais incrível, gente? Pera aí. Deixa eu ver se não vai ter nada aí, né? O mais incrível é que esse negócio de linha do tempo, multiverso, é exatamente o que a gente faz, né? Nesse tipo de jogo, né? Tipo, ah, joga de novo, tentando mudar uma coisinha aqui, que salva alguém lá na frente e tal, né? Ó, né? Aí a história tá seguindo... Eu não fiquei olhando esses trecos aqui, né? Nossa, o relacionamento aí com a Cris tá como, né? Mas... É, tipo, combina, né? Se você for ver, né? Porque, basicamente, quando eu joguei no Antildown lá, tem várias linhas do tempo, né? Onde cada um, tipo, tem uma morte diferente, não sei o que. Fica todo mundo vivo, todo mundo morto, morre um, morre outro, tá ligado? Aí é como se fosse, né? Uma pegada dessa aí. Vai ter uma versão lá, sei lá, que aqueles tem um... Obo lá, eu aperto o botão na hora certa. Aquele vagabundo vivo, tá ligado? Aí, basicamente, é isso, né? Aí, como que é, tipo, nos outros jogos que a gente jogou, que aquele tal personagem ficou vivo, teve família e tudo mais, né? Muito doido. Ah, será que a culpa é nossa? Foi as escolhas que a gente foi fazendo nos outros jogos, que aí mudou a realidade pra sair esse jogo hoje. Algum personagem que a gente salvou, trabalhou nesse jogo. É, mano. Que loucura, né? É, tem uma versão dos Sinks que realmente mora, ainda mora em Karapikuiba e não tá com ping alto lá e vira pro player de... de COD, que continua jogando COD, tá ligado? Então, no Harry Rain lá, só de a gente não ter ido lavar a mão depois de mijar, deu tudo ruim. Foi tudo, tudo começou a dar errado por causa daquilo, velho. Tivesse lavado a mão naquele dia. Onde é que a gente tem que ir, velho? E aí, Reed? Ah, beleza. Oxi. Opa. Eu tenho que ajudar ela, que se esteja atrás. Opa. E até aqui. É, a câmera fica mexendo. Pois é, Gold. A maioria aí, eu acho. Não ia tá aqui hoje. Tivesse seguido... o canal na linha do COD lá. Esses monstros estão em todo canto. Esse aqui eu já tinha a chave, né? Eu não vou perder tempo aqui. Não sei da onde tá vindo o bicho. Vem embora. Acho que o Google Out, hein? Consegue levantar? Vai. Sai. Rapaz, mas ela tá muito arregaçada, velho. O que aconteceu, cara? Ah, a câmera vai pipar de novo? Ei, caralho. Por que eu apertar agora? Meu amor de Deus. Ai. Faz merda. Agora a câmera tá, que é uma beleza, hein? Tá durando pra caralho. E aí, velho? É quando isso? Ai. 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 e aí? Que aí. Nossa, mas tem um tilt ali, velho. Acho que esse senha aí já era, hein? O balaco, o balaco. É a magia do cinema. Plim, plim, plim. É, vai chegando a galera ali, toda estranha, tipo, vai você, vai, ação, entra! É, mó estranho, parece aquelas participação em... Aquela série de comédia lá, tá ligado? Só faltou os aplausos, né, quando entra assim alguém famoso. Por isso que é os filmes, porque em algum desses aí o Frank tá preso, né? A mulher quer libertar ele, pelo jeito. Sei lá, velho. Por exemplo, nesse filme aí. Hum, massacre na mansão aí. Ó, peace! Ó, peace! Já conseguiu o maldito filme? O que mais você quer? Você, você mentiu pra mim! Eu não menti sobre nada. Não se faz de sonsa. Você me prometeu! Não é minha culpa se você não interpretou a promessa direito. Minha mãe morreu! Você sabia do meu luto e se aproveitou de mim! O viajante só chega onde o caminho permite. Nossa, que diálogo, velho! Você tem muito pra responder e muito pra pagar! Top 10 diálogos do cinema, né? A magia do cinema aí, velho. Ai, ai, que coisa linda. Nossa, por que que tá tão escuro a imagem, velho? Pelo amor de Deus. Quer me ajudar a pegar ela! Já tava mais segura no passado, pelo visto, hein? O poder da amizade! Ai, meu Deus do céu! Nossa, metralhei o botão agora aqui, pelo amor de Deus. Cara, eu não tô vendo nada. Sério, vocês tão conseguindo ver alguma coisa? Pô, é de novo? Nossa, pegou o Senna? Mas não tá ele, tá? Faz ideia. Nossa, a parte tá toda estranha. Nossa, velho. Ficou muito escuro, do nada. Vai, vai! Mano, por que que tá tão escuro essa porra, velho? Acende a luz, jogo. Pelo amor de Deus. Nossa, acho que o Senna morreu, porque a gente... Deixou a Cris nesse futuro aqui, né? Ó, gente, eu sei que tá no clímax aqui, mas porra... Não dá pra ver nada, velho. Graça, onde que me enche o brilho aqui? Ó, pior que eu já aumentei o brilho, né? Acho que não sei se bugou... Não era pra ser assim, né? Ou sem spoiler, Cauê. Se não quiser tomar ban. Só falar o que que vai acontecer. Ou se prepara pra isso aqui. Onde é que tá? Será que emperrou quando cortaram a energia? Foi assim que viemos pra cá. Tem que ter uma outra saída. Por favor, disse que você sabe o que... Consegui ignorar aquela caixa lá, né? É, mas que merda aconteceu ali. Sério, queria eu saber. Ah não, tinha uma pecinha aqui. Achei que era aquela outra caixa que a gente guardava os bagulhos. Mas vou ficar me preocupando com isso agora, tá? É, acho que é aqui mesmo. Vambora. Girador, né? Se a gente fizer isso funcionar, deve dar pra ligar o celular. Não sei se tava tão escuro, ó. Vamos tentar. Ai, ai. Acabou a energia, gente. É, acho que é isso. Safado, né? É isso aí, que ela era a mesma pessoa lá. Acho que eu tinha entendido isso, mas pelo jeito o nome era bem diferente. Que coisa, não? Ai, ai, ai. Tchau, tchau. Deu bom? Deu bom? Será que isso consertou o elevador? Acho que a gente vai descobrir. Ah, a caixinha ali, ó. Vou colocar a pecinha. Mas não sei se a pecinha já vai, porque a gente abre e o bagulho já tá lá, né? Não tem uma animação de colocar, né? Parece que o capitão foda-se do gaveta, velho. O jeito que a gente entrou, velho. Amimir. Proteger, abandonar. Cara. Eu já tô ligado dos outros jogos, é que se a gente for ali, as duas vão morrer. Tá ligado? Não, pera. Acho que eu vou proteger. Eu não sei quando eu volto os dois, dá ruim, né? Caralho, não. Protege aí, gente. Protege aí. Eu acho que ele vai matar ali de qualquer jeito, né? Cara, eu não sei. Ou vai as duas. Mas as duas, acho que não vai. Vamos proteger, vamos proteger. Vamos proteger. Beto? Não. Não, não sei não. Bom, vou proteger. Fica longe dela, seu filho da puta. Beto? Olha, o Sam ter sido engolido foi bom. Nossa, mas eu pensei que ela fazia alguma coisa, tá ligado? Ela só ficou parada ali, ela morreu, porra. É burra, mano. Vai. Achei que ela... Sei lá, velho. Merda, merda, merda. Ela ia morrer. Ela ia morrer. Ai, não mata ela, por favor, senhor. Porra, mano. Achei que ela fazia alguma coisa, sei lá, velho. Porra, mano. É, foi lá com... Michael Jackson, né? Baixar a arma do bicho, daí. É, mandou um discurso lá, né? Pediu, por favor, gente. Sem violência. Caralho, como é que eu vim parar aqui? Bom, aí o Sam... Salvou, velho. Tá vendo? É o verdadeiro herói da história, porra. O resto pode morrer tudo. Podia, né? É muito bom poder conversar com você cara a cara. Porra, quem é você? O que você fez? Ah, claro. Uma série de infortunios lamentavelmente inevitáveis. Eu não espero que você entenda tudo o que está em jogo aqui, mas... Digamos que não dá pra fazer uma omelete proverbial sem quebrar alguns ovos proverbiais. Ovos? A gente não é a porra de um ovo. Você mentiu. Você enganou e manipulou e agora tem um monstro horripilante caçando a gente. Eu nunca menti pra você. Porra, vê se dá um tempo, dona. Eu posso fazer seus pesadelos, irem embora. Acabarei com todos eles. Toda essa dor, todo esse trauma, acabam. Você só precisa dizer que quer que eu faça isso. Ai, mano, vai foder porra de ovo, cara. Ai, caraca, velho, na moral, mano. Vai se lascar, velho. Ovo proverbial, entendi. Não sei se a gente matou a Metson agora, mas... Deixa eu pensar um pouquinho. Outras. Vai se fuder. Isso me faz sentir muita pena de você. Conta outra. Não é não, Maurício. É isso aí, acabou. Cada um foi pro seu lado. Cara, na moral, velho. Não é não, Maurício. Nossa, que sorte que teve outro, velho Pelo amor de Deus Nossa, vocês viram como tava pequenininho? Foi bem menor esse O jogo deu uma colher de chá agora Quer dizer, se bem que ele deixou bem pequenininho, né? Deixou mal minúsculo o negócio, pô Sacanagem Caralho, não vai Meu Deus Nossa, ai meu braço Ai, mas por que que foi ali que fugiu dele? Pô, a parte da de spoiler é o jogo Desgraçado Tá, mas ela fugiu nessa parte, né? Agora eu fico pensando, se tivesse mandado ela voltar Será que ela teria morrido? Esses jogos me deixam tenso Agora dá banho, eu posso desinstalar ele agora Aqui, tirar da minha conta Nossa, será que dá pra ela virou um portal isso aí? Eita, virou Mano, ela vai salvar alguém no passado Ah, o Heitor morreu, ele era o ovo providencial lá Porra, aqui eu tô na dúvida pra caralho, hein? Acho que é bom ela ir pra lá de volta, pra vida dela, né? Acho que lá o bicho já era, né? Ou ele vai escapar lá Eu acho que... Acho que tá da jogo, né? Vai ficar da jogo, vai ficar da jogo Vou pra lá, porra, a época dela, né? Tamo junto, chat, tamo junto, tamo junto Mas se ela for pra outro lugar Ai, ai, ai Se bem que era a linha do tempo dela, né? Ah, não Nossa, ela morreu por causa do item extra, velho Só porque a gente pediu 20 dólares, cara Naquela vez, quando a gente escolheu 20 dólares, velho Ganância, tá vendo? Culpa do capitalismo, né, velho? Ó Por causa daquilo, velho Por causa daquilo, velho Por causa daquilo, velho Sim, que se matou, é O que eu saiba, tava 76% ali, né? Violada por sacrifício e violência E eu serei consumida pelo poder da entidade Tá vendo, gente? Ganância mata, velho Aquela que serviu este mundo pra ser o teu povo Agora todo mundo votou isso aí, né? Tá bom Eu obedeceria como Sofia Alceva Resistindo pra brindar o seu nome Celebrando sua glória Eu sou o Agostinho E eu sou a cidade assim Maldito Trazendo desgraça aí pros outros, mano Tá vendo, gente? Não seja ganancioso e beba água Caralho Nossa, lembrou o Stranger Things aí, velho Todas essas vidas de trabalho e tormento Tudo com esse belo momento de sublime e refeição É, gente, não aceitamos o letro de velho esquisito Fala Frank Até ela aí, ó Aqui estão as oferendas Aguardo humildemente meu prêmio Por um serviço leal e eterno Toma uma oferenda aí, filha da puta Fode, desgraçada Me deu aquela porra daquele amuleto Desgraçada Toma aí, ó O prêmio no meio do pescoço aí Maldita Toma Já folga no próprio sangue Desgraçada, maldita Resolvi, Agostinho Nossa, o pescoço dela ficou até maior, velho Eita porra Ih, morreu no gancho Chupa, desgraça Vai pro inferno Demônio Ai, que delícia, cara Nossa senhora Enfiou o amuleto Não, deixa quieto É Limpou o sangue no braço Aí sujou o braço dele Não aprendi foi nada Ah, gostei 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 Ó, Leandro X-Pirito Valeu, Leandri É um tempo Ah, não Tá faltando bateria Ah, não É Jason, né? O carro pifou porque a gente deu carona pra Linda, velho Aí ele acabou parando um pouquinho e gastou o restinho da bateria Cara, não podia ter dado carona pra Linda, hein? Nossa, pior que, mano... A Linda podia ter chegado com o carro dela A Linda podia ter chegado com o carro dela E a gente poderia ir no carro dela, né? Nossa, velho Vai ver, né? Tipo, teria arrumado o carro dela Será que tem algum conselho pra sua querida Mad, mãe? Uma ajudinha seria bem-vinda A mãe tá morta, sua imbecil Qualquer uma Em outra linha do tempo também, né? Caralho Não, peraí, pô Desculpa aí, né? Ela tava certa e eu errada Mas ainda ela vive Mano, no Japão é tipo isso, ó Você tá no meio do mato e tem um combine lá É assim, igualzinho, ó A Dratinho sabe, né, Dratinho? Falei E a gente tem que saber Tem É, tá É, tá É, então Meio lado dos arrozalá Tem um Maquininha de refrigerante Ou combina Cara, isso aqui tá me lembrando Algum jogo que a gente jogou Que a gente ia passando pelas memórias Depois, no final, assim Tá aí, beleza? O que a gente faz agora? A gente Corta tudo Cada um fica com uma parte E depois a gente deixa elas separadas O máximo possível E nunca Nunca Deixa uma parte chegar perto Por que não queimou a porra toda, velho? Eu sei, né Roteiro, né? Mas Onde vem? Caralho, esse cara é bom, hein? Memória da porra Acho que teve mais de um jogo Que teve Que teve isso, né? Era tipo num espaço quebrado Assim Que ia subindo Umas pedras Num espaço Tempo perdido Lá, né? Mano, era só ter queimado Daí não ia ter jogo Essa Não pode ser a única opção Isso não pode machucar mais ninguém Isso acaba aqui Tá bom As partes do filme não deviam ter sido unidas de novo É um filme que passou no cinema É o que, então? Só um pedaço, então? O que aconteceu a partir de agora É minha responsabilidade Minha Vocês só precisam seguir com a vida Não pensem nisso nunca mais Nunca digam o que aconteceu aqui Não fizeram parte disso Vocês não sabem de nada Deu pra entender? Eu desperto Sem saber onde estou Então As memórias Me inundam Os mundos que foram Consumidos por um reino Fiso além do tempo Reduz espaço Para que não conseguia destruir a cepa Pô, era só levar lá Num vulcão Moldor Deve ser outra versão Dessa agostinha desgraçada Versão velha Talvez Ah não É linda Achei que era Ah não Mas era agostinha que estava falando Linda Quem que está ali Mas alguém aqui Nem todo mundo Essa é a mulher lá Do Dead By Lá Claudete né Ele pagou muito caro Não dá nem pra imaginar Quando veio pra cá Você viu a Chris? Não Eu sinto muito O que aconteceu com a Agostine? Eu a vi na hora que eu estava saindo E? Ela queria me falar alguma coisa Mas não vale a pena ouvir Quem são eles? Eles vieram pra cá muito antes de mim Eu não gosto disso A gente tem que continuar Vamos? Mas pra onde? Estão esperando o lobby? Espera Por que é que você não continuou? Por que está só sentada aqui? Ah, aquela outra ali Também é do Dead By Coeirinha lá Esqueci o nome Maggie? Eu só lembro da Cláudex Aqui uns que você fala que parecia eu lá Nada a ver Tá quase aqui A gente tem que ir Espera Por que não está vindo atrás da gente? Aqui é seguro Aí você vai ficar olhando Igual a gente Né? Pelo que? Pelo lobby É a Cris, velho Eu quero ir pra casa Isso é tudo o que resta A entidade brinca com todas as almas pela eternidade Sejam assassinos ou sobreviventes Uma provação eterna de medo e esperança Doe e sacrifício A gente vai ter que ligar cinco geradores? A morte pode interromper Ah, e vai ficar refazendo o lobby do Dead By? É isso? É assim que é feito o lobby, então? Que bosta Ah, ok Não, é interessante Interessante, mas Tá Ok Então, tipo Ali era pra selecionar Tudo isso que ela fazia Era pra selecionar Trazer um bicho Pra começar a caçar dali Né? Nossa Que velho Ah, é interessante Legal a ideia, mas Ah, sei lá Tá ligado? Ai, ai Boa noite, Fatiminha Ok, né Ah, gente Definitivamente um dos jogos já feito, hein, mano Sei lá, cara Pô, achei que agora a gente ia começar a caçada ali Ia ter que ligar cinco geradores Os geradores ali Pá, tá ligado? Porra Cadê o Esse aqui? Olha o chat aí Na tela Tá Ali Por isso que fala que é o cast do Frank Assim que é pra selecionar a galera Pro lobby E a Cris, mano Tá ligado? Ah, então Aí tipo ali Tudo isso que aconteceu Foi pra Pra selecionar o lobby, né? Então Todas as pessoas que Que tem no No Dead by Passaram por isso, então Né? Ah, ideia interessante Mas Nossa, esse jogo eu achei fraquinho, mano O que vocês acharam, hein? Eu acho que Eu acho que Talvez Eu acho que ele é o pior Eu não lembro direito do The Crowey The Crowey Do Pedreira Lata Sei lá Não sei qual que é pior, velho Não sei Eu não lembro do outro Foi tão esquecível Que eu nem lembro direito Eu não sei qual que é pior Mas definitivamente É um dos mais fracos, velho Um dos mais fracos Né? Pedreira foi ruim também Foi ruim também, né? Não, mas o O jogo mesmo, Gilmar Nem é só escolher O jogo mesmo Sei lá, velho As animações Por mais que o gráfico agora Tivesse mais bonito As animações desse aqui Pra mim parece pior Do que do Quantinho da puta Mas Sei lá Achei meio fracinho Esperava mais Esperava mais Mas é isso então, gente Acabou Agora todo mundo vai Vamos pro Dead Buy lá, né? Continuar o lobby Será que vai ter a linda lá? Aí vai ter as esquinas Dela jovem Dela velha Não dá pra pular aqui Pra ver se Mas é isso, gente Tem pós-crédito? Tá, vamos esperar então Ah, eu tive muito problema Com esse jogo também, né? Sem falar nos bulls Censura besta Tive problema pra caramba, velho Mas vocês querem Vocês querem ver Depois? Outras escolhas? Outros finais? Tem interesse? Tem interesse da galera? Ou nem? Deixa quieto Ah, é Ah, é Mas é isso Deixa eu ver Continuar aqui Deixa eu ver se vai Aí, ó Tem mesmo Ah, não A Cris morreu, pô O que eu tava perguntando Cadê a Cris? Ah, que a morte dela foi tão besta, né? Já esqueci dela, velho Caralho, velho Esqueci que ela morreu Ai, 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 ai Vai ter dublado ou suco? Pode ser que a gente matou no total? Será que alguém do Dead Bike vai aparecer aí? Ah, agostinho Nossa, mas essa desgraçada, né? Não morre, não? Porra, então eu vou ter que fazer em português, hein? Nossa senhora Tá só os azar Oh, mas, pô No chat aí Vocês falaram que elas são parecidas Pô, acho que vocês deram Forçada, né, mano? Porra Deram ou não? A Bonnie não conta mesmo? Não tem como salvar ela? Eu acho que deve ter, mano Será que não? Use a sala de montagem Pra ver seu caminho atual na história Massinho Cadê a sala de montagem? Sala de montagem Uma linha do tempo Que acompanha a história De, 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 de Estoninho Você pode ver Seu caminho atual na história Além dos lugares Onde a história se ramifica Dependendo das suas escolhas E ações Você pode pular Para pontos Já jogados Da história E mudar os estados Bloquear outras ramificações Ah, interessante Pera Caralho, confusão da porra Agora acho que a gente vai ficar maluco Como que eu volto O início Meu Deus Quanta coisa Ah tá Tá ali os capi Tá Ah, vamos ver Ah, tem a porcentagem Do povo Acho Que, que que foi aqui Aqui na, na Siderúrgica A gente escolheu 62%, né Ah, aqui não Não ia mudar nada, né Eu acho 97% Não, mas aqui É as nossas escolhas Ou no geral Todo mundo, tá ligado? Sana abriu a grátis Sem problemas Com o pé de cabra Ah, mostra O que que tem O item Eu acho Que é no Teria que ver Qual foi a porcentagem, né Mas eu acho Que é no geral, tá Né Aqui não tinha Muitas ramificações, né Aqui eu acho Que já Começou a ter Não É global Tá ali Ah, tá Verdade Tá escrito ali Verdade Ahn Pô, a gente jogou Muito parecido Com o resto Pô, gente Vocês não tem A mãe não falou Que você não é todo mundo Tá Aqui já foi mais dividido Não tem personalidade É foda, hein Bebida recusada A maioria recusou Ai, ai Aqui já Tá dando uma diferencinha Aqui já Ah, aqui já Dá uma diferença Acho que já tem outra Seninha Mas nada demais, né Aqui já Já rolou Algumas coisinhas Nossa Trinta e um por cento Aqui, ó Caraca Ah, não Gente Ó A A A A Fez ali Trinta e um por cento Da barganha, mano Droga Aqui Cris tentou barganhar O preço Cris aceitou A oferta do espelho Mas aí Depois Quem barganhou Noventa por cento É Escolheu O bagulho Mas cara Eu lembro até Essa hora Que a gente falou assim Pô Talvez isso aqui Seja útil Pra salvar No futuro, né Pois é Pois é Negócio foi o contrário Por isso que é foda Por isso que Teve hora ali De salvar ou não salvar Que às vezes É pegadinha do jogo, mano Tem que ficar ligeiro Esse jogo é Pilantra, velho Pilantra Conseguiu o stand Noventa e oito por cento Aqui quis ver A A memória, né Da borne Baixista Tá aqui Oitenta por cento Nananã O que mais aqui Ah Acho que a maioria Atravessou, cara Que loucura Acho que aqui Vocês queriam me ferrar, né Achou que eu caí no buraco Nem teve Quick time, nada Mas pelo menos Pegou um item Aqui segue Tudo Jaime salvou Robert Nossa, ele poderia ter Morrido aqui mesmo Será? Rapaz Aqui no covil Noventa e quatro por cento Conversar sobre Nananã Decidindo ficar junto Ok Jaime Vinte e nove por cento Eita Jaime fugiu Caraca Mano Aqui foi aquela hora lá Que ele falou Mano Salva porra nenhuma não Vamos embora Cara Ele Agora eu fico na dúvida Será que ele teria morrido? Então Então Mas deu bom Deu bom Porque a Cris ficou viva Será que ela morreu depois Por causa do espelhinho lá Mas Aqui foi uma ótima escolha Ele morria nessa cena Olha aí Olha aí Tá vendo? Seus covardes Mano Ali tava na cara Que o jogo Ia fazer isso Mano Ah Quer ser herói, né Então Você é fodão Você é herói Então Tá ligado? Mano Tava na cara Isso aí É porque eu já vi acontecer Nos outros jogos É A gente não Pô Tem que salvar, né Cara Tem que salvar E aí Morri os dois É Isso aí O jogo é safado Mano Tá ligado? Ai, ai O Heitor matou aí Olha aí Tá vendo? É que eu tô ligado Esse tipo de jogo É pilantra, mano Aqui Não vale a pena Ser herói, não Pior que na Da Linda ali Eu pensei em ir, né Pensei, ah O jogo vai fazer Duas vezes Espera aí A gente chutou Um invasor Invasor, velho Ainda apostou Com 100 Perdeu No cara Coroa Ah, tá Era o O Que era o Esse aqui é o Stan O Stan, né A gente chutou ele Caralho, velho Aí é foda, hein Sala da caldeira A maioria fugiu Do galpão, ok Pouca gente matou ela aqui Pelo jeito Tá Tem mais É Nossa 98% usou a lavanda Nossa Ela podia ter morrido 2% A Madison Podia ter morrido Ali Mas o que que era Não usar a alavanca O que que era Outra opção Não sei, tá Eu não sei O que que era Não usar a alavanca Aconteceu o que, mano Fiquei curioso Confesso que esse Eu fiquei curioso, velho Nossa, pior, né E deixava a Cris Trancada Nossa, velho Aconteceu um monte de coisa louca Nossa, aqui eu perdi um bonequinho E um Bonequinho Ainda assistiu o filme 90% O que? Fez o que aqui? Opa, pera O que que é isso aí? Subi não Decida dos condenados No campo de caça Sei lá A Cris encontrou Merde 99% É, de quem Não fez merda ali, né Em geral Encontrou aqui Nossa, mas 1% Eu não encontro Ó, 61% Escolheu Pô, e se ela Tivesse voltado? O que que ia acontecer, né? Pior que agora Tô ficando curioso Ih Nossa, cara Ficou 50% 50% errou o botão E 50% não Tá ligado? Aqui foi a primeira morte idiota Que a gente teve, né? Eu tava assim, eu acho, né? Ou fui coçar o nariz Pior que falar Que o Itor fez a mesma coisa Tava coçando o braço Nossa Bastante gente perdeu ali de besta Sempre tem uma morte muito idiota, né? Nesses jogos assim, né? Ué O que que é ali? Zero Ninguém foi no outro Sei lá o que ali Impressionante Expulsou o Stone Aqui Ué Caralho Alguém podia ter morrido Não É Alguém podia ter morrido aqui, cara Mas como que não expulsa aqui? Era só apontar a câmera Pra o bicho, né? One enganchada Então Ela sempre vai ser enganchada? Não, mas tem uma ceninha Pra lá embaixo ali Cara Acho que dependendo desses eventos aqui Eu não sei como que faz Não sei se dá pra salvar ela não, velho Porra, mano Aí é paciência, hein Gibertão E usar o Bagulho do vento lá Pra tirar o escudo dele Aí você desce a mão nele É isso aí, mano Você tá usando o bagulho do vento? Sem aquilo lá Fica difícil, hein? Ah, me estreia Jaime salvo Beleza A gente salvou ele aqui Ah, dá pra ele ter morrido aqui, véi Sam enfraqueceu o stone Nossa, que porra Batalha derradeira Não sei o que que abre aqui, mas Sam derrotou o stone O cara é brabo, né, véi? Verdadeiro herói, mano Cara, esse maluco Foi herói Herói demais, né? Ataque vermelho Dá hit kill Ah, usa o passo fugaz Essas horas aí Guarda pra essas horas aí Que não dá pra desviar direito Ah, aqui o Sam morreu 58% Caralho Dá pra ele morrer de várias formas Nossa Nossa Olha isso, cara Mano, aqui o jogo queria matar ele, véi Olha isso Olha isso Olha isso Aqui o jogo queria matar ele, véi Não tem outra explicação Acho que Pra ele ficar vivo A Cris não podia estar aqui, véi Né? Só assim pra ele sobreviver, véi Mas o jogo queria matar ele, mas Cara Mano, peraí, pô É, então Não tem como, não Só se fosse Acho que talvez Sem a Cris, véi Aí ele ia morrer De qualquer jeito Não tem jeito, não Aqui ele ainda Consertou o gerador Porra Teve gente que não Consertou o gerador Errou os bagulhos, véi Aqui ambas fugiam A Cris e a Madison, né? A Madison escapou 19% Eita porra Cris escolheu voltar E se fudeu Triste Tinha ali não voltar Talvez ela ficasse viva Ela ia ficar viva Pelo jeito Poxa Mas, ah Nem lembraram daquela espelhinha Nem sabia que tava com ela, véi Porra Porra de espelhinho Desgraçado Beleza A mulher morreu Se fudeu Traída Se lascou A Madison escapou Bosque No bosque aqui Tem um monte De coisa Como que isso é possível? Ah, tipo De não ver Uma das cenas Talvez No Heitor A Madison morreu No lugar do Sam Mas a Cris tava No futuro Mad e Linda Sobreviveram Aí tem esse monte Final aí, ó Figura emerge Aí a mesma seninha Pra todo mundo E é isso aí Ah, a Cris tava No futuro? É Que troca Pro Stena ali então Caraca Ou pra Madison Rapaz Bom, é isso então, gente O jogo eu achei Mais ou menos Mas é Mas pelo menos Tinha bastante escolha ali, né Ok É isso aí Obrigado a todo mundo Que acompanhou Vamos junto Quando sair mais Algum jogo desse tipo Estaremos aqui Novamente Sério, velho Eu adoro Essa paradinha aqui Tipo de jogo, velho O amuleto É tá com ela É isso aí Top Top Obrigado.